Fala, futuros policiais civis do Espírito Santo, minha gente! Isso mesmo! Vou trazer pra você aqui algumas informações que eu levantei sobre um próximo concurso público para a Polícia Civil do Espírito Santo. Então, ó, já chega logo curtindo aqui, dá o like aqui no vídeo, já te inscreve no canal, compartilha, digita nos comentários se você vai fazer esse concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer pra você o que eu acabei de levantar. Então, vamos juntos! Olha só, pessoal, acabei de ter contato aqui com fontes minhas dentro da Polícia Civil do Espírito Santo. Lá no meu Instagram, toda hora eu recebo essas perguntas, né? Professor, vai ter concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo? E ao longo desses últimos, podemos dizer, meses, principalmente agora de janeiro pra cá, veio muita gente me perguntar se realmente vai ter concurso público para a Polícia Civil do Espírito Santo. Então, fui logo lá com as minhas fontes, entrei em contato, e a informação que sim, internamente, dentro da Polícia Civil do Espírito Santo, está rolando o levantamento para um novo concurso. Acontece que esse próximo concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, ele vai ser apenas para o cargo de escrivão. Então, apenas para o cargo de escrivão, tá? É o cargo dentro da Polícia Civil do Espírito Santo que hoje mais exige, tá? Pessoas, o déficit está muito grande para esse cargo de escrivão. Então, o próximo concurso vai ser só para escrivão. Lembrando que esse concurso, pra quem não sabe, para você ser escrivão, precisa ter curso superior, algum curso superior, ou um curso de tecnólogo. Esses cursos de dois anos de duração também são aceitos para a Polícia Civil do Espírito Santo. E é um concurso que não tem limite de idade. Não interessa se você tem 30, 40, 50 anos, você pode sim se preparar para a Polícia Civil do Espírito Santo, para esse concurso aqui, para esse cargo de escrivão. Então, bora fazer o seguinte, gente, toda hora aqui eu estou recebendo mais e mais informações sobre esse concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo. Então, logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho para você se cadastrar e você receber informações com exclusividade, tá? Eu vou colocar esse link na descrição aqui do vídeo no YouTube e também no primeiro comentário. Então, vai lá, clica lá, te inscreve, coloca teu e-mail lá, não custa nada até para você receber aqui essas informações exclusivas, tá bom? E também, se você quiser me seguir lá no Instagram, no arroba Delta Fabio Silva, vai ser um prazer aí poder te ajudar com mais e mais informações, porque, assim, eu só sou policial, pessoal, porque lá no passado alguém me ajudou, alguém me orientou no que realmente eu tinha que fazer. E eu vou dizer, se não fosse essa ajuda, essas orientações, eu nunca ia realizar o meu sonho de ser policial. E hoje eu sei que muitos de vocês aqui buscam também essa ajuda e eu procuro aqui na nossa comunidade, aqui nesse canal, ajudar vocês a, sim, um dia, quem sabe, vocês estarem realizando o sonho de ser policial civil, quem sabe aqui do Espírito Santo. Então, ó, vamos juntos! Tchau, galera, grande abraço! Fui! Tchau, 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 tchau!